Padre Antônio Niemieck, secretário da Pontifícia União Missionária, explica que a Semana de Oração é uma iniciativa dos seminaristas do Brasil. Surgiu a ideia então para mostrar um gesto de solidariedade, tanto com os seminaristas, reitores, formadores, como também com os familiares deles, através daquilo que para nós cristãos é o mais importante, que é a oração, né? Que nós vamos então rezar nestes dias desta semana, tanto pelos seminaristas como também pelos familiares dos seminaristas que foram afetados pela pandemia e também pelos falecidos. A Semana de Oração começa hoje, online, e vai até o dia 10 de julho. Todos os dias, às oito e meia da noite, pelo Instagram do Conselho Missionário Nacional de Seminaristas, será feito o momento orante. Teremos o momento de oração do terço, uma dezena de terços, e depois também uma reflexão, breve reflexão, que o convidado de cada noite vai apresentar. A Semana de Oração terá a presença de convidados, como o presidente da CNBB, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, e a presidente da CRB, Irmã Maria Inês Ribeiro. Organizada pelos seminaristas, esta Semana de Oração é aberta a toda a comunidade. Nós queremos demonstrar esta solidariedade com as pessoas, em geral, afetadas pela pandemia. Então, quem quiser participar, pessoas também que não têm na sua família seminaristas, estão muito convidados também para poder demonstrar a sua solidariedade com as pessoas que sofrem, como também com os agentes de saúde, inclusive, né? Tanta gente boa, que com tanta caridade serve aos irmãos. Então, queremos também rezar por estas pessoas que dedicam a vida, até arriscam a vida, às vezes, para salvar a vida dos outros e cuidar da vida dos outros. A Semana de Oração pode ser acompanhada no perfil arroba comisinacionaloficial. Andrea Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.